Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor estratégia e mais fácil pra você conseguir pegar o seu desafiante nessa nova temporada 40 da ranqueada do Free Fire. Aqui quem tá falando com o Game, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque é o Winsome App Mobile, onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inso. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Weezo tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. E cara, a gente vai começar a ruxar, beleza? A ruxar. Começa a ruxar, porque depois a gente não vai ter a chance. Mas eu vou te mostrar qual é a estratégia, vai ficar muito claro pra você porque a gente não vai ter a chance de ruxar daqui a pouco. No final, basicamente... Tu é minha kill, rapaz. Sai daí com essa Sonya. Tome. Olha, rapaz, é todo mundo usando Sonya. Dimitri. Dimitri. E pleno... Ah, plena temporada 40. O cara jogando Dimitri. Calma aí, calma aí. Que agora eu vou rilar um kit. Agora, meu parceiro, é só pegar o carro e dar o fora. Você pegou duas killzinhas. Tá bom demais, meu parceiro. Tá bom demais. Por que que tem chance agora da gente se rodar, né? Se eu for continuar o ruxadão. E... Aí... Peraí meu item, né, cara? Que eu quero manter meu item. E faço... Eu quero fazer mais uma kill. Não. Não, meu parceiro. Me deixe em paz. Socorro. Eu não queria, não, cara. Eu não queria te ofender, meu irmão. Foi mal, foi mal. Deixa eu dar o fora. Opa, consegui sair. Consegui sair. Consegui dar o fora. Já era. Ah, tô saindo com essa granada daqui, rapaz. Beleza, pegar um colete. Um capacete, na verdade, né? E dar o fora, meu amigo. O cara tá vindo. Olha o picho vindo. Olha o picho vindo, moleque. E ele vem é de bocão mesmo, ó. Tô se aquieta, meu amigo. Ai, 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 ai. Esses caras de hoje em dia. Beleza, bora dar o fora. Por que? Já tá acabando. O coraçãozinho ali em cima ficou vermelho. Vaza, porque agora a gente vai fazer a estratégia do gás, meu amigo. É a famosa estratégia do gás. Mas, cara, essa estratégia do gás aqui, ela é diferenciada, meu amigo. Porque a atualização do Free Fire veio junto também com a temporada 40, né? Um pouquinho antes. E, cara, muita coisa foi mudada, principalmente nos personagens da estratégia do gás. Uma nova personagem. Cara, entrou o todo no meta do gás. A Olivia, rapaz. E ela eu tô testando aqui. Basicamente, pela primeira vez no gás. Olha a Olivia no gás. Bora ver como é que é isso aí, tá? Foi sugestão do inscrito. Contou lembrado aí o nome de usuário dele, né? O nome dele. Mas foi o inscrito que deu essa sugestão pra testar a Olivia na estratégia do gás. E, cara, a estratégia do gás, eu sempre falo pra você que é muito, mas muito melhor você conseguir fazer ela com a coisa, rapaz. Com a mixa, é, cara? A mixa, rapaz. Ser a mixa é muito difícil. Porque você vai pegar o jipe, você vai se rodar. Os caras vão te acertar lá dentro dele. Você pega uma moto, piorou, meu amigo. Aí que você tá no aberto mesmo. É como se estivesse andando no meio do aberto. Então, cara, a mixa é a maneira mais fácil. Claro que com a mixa você não vai ficar o tanto que você ficaria se você tivesse o Maxion Ford no lugar dela. Mas, todavia, portanto, você, cara, vai ficar muito mais seguro jogando com a mixa. Então, isso é indiscutível, beleza? Então, bora sentar no gás. Depois que você foi seu ruchadão, pegou sua skill, deu fora, vaza. Agora é só chegar aqui no gás. Se joga, meu irmão, se joga pro gás mais próximo, beleza? Entrou no gás desde a primeira safe. Tranquilo? Entrou no gás. Agora é a nossa festa. Agora a gente vai lutear. E eu vou te falar a melhor maneira pra você conseguir pegar loot. Mas já se inscreva no canal, ative o sininho das indicações, porque eu quero te ajudar na ranqueada. Pra isso, você precisa me ajudar e te ajudar. Então, você tem que se inscrever, cara. Porque você vai evoluir muito, beleza? Olha, esses presentes na nova atualização, eles estão excelentes. Tá vindo muito kit nele. Ixi, meu irmão, o que você quer, você não quer kit. Você tem que pegar a farmácia inteira pra fazer essa estratégia do gás e pegar seu desafiante. Cara, não tem jeito. A estratégia do gás é a melhor pra você pegar desafiante. Por quê? Porque é a estratégia mais segura do jogo. O desafiante, qualquer vacilozinho que você der, você perde 50, meu irmão. E quando você tá, meu irmão, lá pegando ponto, quando você tá muito avançado, 6 mil pontos, 7 mil, perto do seu desafiante. Ou até no começo, que é 5 mil, 6 mil pontos pra pegar desafiante. Cara, você ganha 20 pontos. Muitas vezes pelo buia, meu irmão. Pelo buia. Tá ligado? Só a primeira do dia que ainda salvo o cara. Porque a galera é de lascar, meu irmão. E a galera não tá vendo aí com o desafiante não. Taca lá 20 pontos. Perdeu? Tu vai perder 60, vacilando 3 vezes 20. Vai ter que jogar 3 partidas e fazer buia pra recuperar a cara, né? Fácil na vida desafiante. Mas lembra, quando você tiver desanimado por causa dessas coisas, que isso não é só pra você não, meu irmão. É pra todo mundo. Todos nós estamos no mesmo barco. Então, cara, o desafiante, por ele ser um top, ele sempre tá defendendo. Tá dependendo. Dependendo do tanto de ponto que a galera tem. Então, pra você pegar desafiante, você tem que tá entre os 10 mil com mais pontos, beleza? Calma, quantos pontos pra pegar desafiante? Cara, isso é indefinido. Você vai ver depois que você pega a elite, beleza? Se você estiver pegando bem no comecinho, você vai pegar a desafiante junto com a elite. Pegou 6 mil pontos? A elite são toma na sua cara, beleza? Você vai pegar a elite junto. Por quê? Porque o top 10 mil que tem mais pontos, ainda não tá, chegou em elite, tá ligado? Você tá me entendendo? Agora, mais quando vai subindo, quanto mais pontos a galera vai ganhando na temporada, aí, cara, mais pontos vai ser o desafiante. Então, não adianta você falar, Calma, quantos pontos é o desafiante? Não tem uma resposta séria. No começo, é 6 mil. Mais pra frente, vai ser 7 mil. Tem hora que vai estar 8, 9 e até 10 mil pro final da temporada, que fica pra pegar desafiante. Pra isso, você tem que ver depois que você chegou na elite, beleza? Se você não pegou desafiante junto com a elite, depois que você chegou na elite, você vai conseguir ver o tanto de pontos, beleza? É numa regiãozinha que fica lá, tá ligado naquele lobbyzinho aqui, lá no lobby, onde mostra a sua patente, onde mostra a patente. Pois é, cara, lá avisa, beleza? Então, dá uma olhada e você vai ver lá o tanto de pontos que você precisa pra pegar o seu desafiante, beleza? É só depois que você pega a elite que vai ver o tanto de pontos exato. Ah, calma, agora sim, o seu tanto de pontos, tô indo com todo, meu amigo. Então, bora, aí você tem que usar essa estratégia. Cara, agora eu vou voltar pra estratégia. Já te expliquei sobre o desafiante, né? Top 10 mil que tem mais pontos, sempre se lembre disso. Os pontos vai variar. Olha, cara, é que você tem que resetar o dano do gás. Porque o dano do gás, ele aumenta com quanto mais tempo você tá dentro dele sem sair. E também, o seu kit não vai rilar nada se aquele 8 tiver ali. Tá vendo aquele 8? Aquilo ali, aquele número vai de 0 a 8, beleza? Ali vai de 0 a 8. E quando tá no 8, quase mati, quase arranquei a arma. Ah, jipzão doido. Cara, quando você sair do gás, vai sair aquele 8. E aquele 8, o que que ele diz? Que o seu kit rila menos vida. Ele diz que o gás te dá mais dano. Ele diz que é tudo de ruim, meu amigo. Então, na hora que ele sumiu, tchau. Tudo de ruim, foi embora junto com ele. Sai, zica. Sai junto com esse 8 miserável daí, beleza? Então, depois que você voltar pro gás, vai começar a subir de novo. E depois você vai ter que resetar de novo, tranquilo? Aí você vai resetando. Ele sobe, sete, ele sobe, sete, sete. Você tá ligado? Essa é um ciclo vicioso. Mas, caraca, olha, olha a escadinha das lojas roxas, mano. É muito bonito aquilo ali, rapaz. A galera tá de sacanagem. Eles botaram isso aí de propósito, pô. Cara, eu vou naquela que fica no gás ali. Porque ela é sempre importante pra você que tem uma moedinha sobrando. Pra pegar um loot outro nível. Loot nível de airdrop, meu amigo. Outro patamar. Beleza? Então, você quer pegar loot outro patamar? Tem moedas sobrando? É loja roxa. E olha, olha esses, olha esses meninos. Cara, eu não preciso de kill. Eu não preciso de kill e tô me arriscando desse jeito. Que tal? Rapaz, mas o cara, rapaz, olha onde é que está a hipocrisia. Não, não passa por cima. Caraca, parei um carro, moço. Beleza. Meu amor, me deixe em paz. Me deixe em paz, por favor. Eu não queria, eu não queria. É uma pegadinha, pô. É uma pegadinha. Me deixe em paz, seus caras. Porque eu quero só pegar minha loja em paz e pegar meu loja. Rapaz, esses caras, eles são sacanas. Eles são um bicho, eles vêm nem sem poder no gás. Eles se rodam no gás, mas eles te levam junto. Tem muitos que são desse jeito. Rapaz, eu não vou vontade de pegar esse cara. Ai, mano. Tá ligado? Ô, seu tio. Já era. Peguei aqui. Nível 3. Sempre melhore suas armas. Foque em pegar arma potente. Olha essa arma aqui. Rambão X. Tudo vermelhinho, meu amigo. Calma que tem que pegar uma munição, né? Cara, o bicho pegou. Ativa o modo de HP do Camille, beleza? O modo de HP do Camille, aquele modo que a alma está vindo. Não dá de pegar a munição, não dá de nada, não, meu amigo. Porque o espaço aqui tá em torno de conquista. Tá vendo ali que começou a subir de novo? Já tá 4 o número lá. Tá vendo lá? Então, 4. Quanto mais alto o número estiver, o máximo é 8. Mas quanto mais alto, pior pra você, beleza? Mais 3 que estão. Cara, esses presentes da nova atualização é a melhor coisa pra você pegar, pra você fazer full gás, cara. Cara, vem muito kit aqui. Me dá um resto de munição. Cara, eu passei o vídeo todinho sem te falar a combinação que eu tô usando pra fazer gás. Cara, eu só falei que dá o livre e dá a bicha. Tá ficando doido, calma. Eu tô louco aqui que assina a combinação. Calma, meu amigo. E só pra você pegar a combinação e sair do vídeo, pausar, não dá em nada. Então, você tem que saber como é que usa ela. Cara, a combinação é exatamente Kami, que é o principal. Olivia, Misha e também a Notora. Cara, tem duas dessas aí que eu nunca tiro. Um é o Kami e a Notora. De resto, você pode combinar. Você pode tanto botar o Ford com o Kami. Você pode botar... Oh, que negócio de Kami, calma. Ó. O Kami e a Notora separam, meu irmão. Separam o lugar pra esses dois. Esses dois é de certeza que vai ter na sua combinação, tá ligado? Meu irmão, separam o lugar definidor, meu. Que ninguém vai tirar o lugar deles, não. Beleza. Ó. Depois, tirando esses dois, você pode botar tanto o Maxime quanto o Ford. Você pode botar tanto a Olivia e a Misha. Você pode botar a Misha e o Maxime. Cara, tem muita forma. Por quê? Pra você fazer gás, tem vários personagens que são bons. Tem vários personagens. Cara, pra citar, é esses aqui. Esses que eu te falei, beleza? Fora o Maxime. E a Notora, ainda tem aí a Misha, que você pode botar a Ford, a Olivia. Cara, tem muito personagem. Então, você precisa escolher quatro. É que os quatro que eu escolhi foram esses. O Maxime, a Notora, a Olivia e também a Misha, né, cara? Maxime, Notora. Não, Maxime não. Maxime não. Kami, Notora, Olivia e Misha. Cara, eu tô ficando doido. Kami, Notora, Olivia e Misha. Quase tudo feminino, meu irmão. Olha a mulher. A força feminina pegando pesado aqui no gás, beleza? Cara, o problema, o problema aqui, pra mim, é esse carro que tá meio capega. Tá, tá chegando. Cara, você tá vendo que resetando o dano do gás da maneira certa. Você pode ficar o tanto que você quiser. Tá chegando na última série. Eu tô no meio do gás. Mas agora não vai dar mais não. Não vai dar mais não. Porque a última série chegou, minha nossa. É o limite. Mais do que isso. Não vai dar não. Oi, pifei. Pifei, não posso morrer no gás no vídeo. Como é que eu vou dar um torcinador a fazer estratégia do gás? Eu vou morrer no gás. Não vou não, meu amigo. Ele não vai não. Não vai não. Olha o doido jogando granada aqui, ó. Beleza, acordo no final. Meu irmão, caço o melhor posicionamento. Saí do gás, caço o melhor posicionamento na safe. Que, com certeza, é aquela escolinha ali. Dúvida, meu amigo. O único lugar que não é aberto no meio da safe. E eu entro com o carro e tudo. Apoca o carro não subiu, não. Já era. Tamo de boa. Se você tá bem equipado. Você pegou a skill no começo. Não precisa se preocupar. Você já sobreviveu até aqui, meu irmão. Você vai ganhar muito ponto. Não tanto, porque é desafiante, beleza? Você vai ver que eu tô, meu irmão. Eu vou arrumar desafiante. Você ganha pouco ponto demais. É muito pouco ponto. Não é muito ponto, não. É muito pouco, foda. Tá ligado? É, ô, você vai ver que é triste. Os caras... Meu irmão, a gente vai ter um benefício desafiante. Um benefício... É, agora tu pegou um dano pro outro. Ai, o meu fone tá quase caindo da minha orelha. Eu não sei o que fazer. Eu vou botar cá aqui. Olha, ó. Você pode sair por aí. Oxi. Como é que tudo tomou o dano? Rapaz, ah, ó. Se ele vai se rodar no gás. Esse aí já era. Lapada, lapada seca. Olha o cara aqui, meu irmão. Rapaz, esses caras, eles são magos. Esse cara aqui, ele é imortal. Não adianta, não. Esse cara bem aqui, doido. Eu já perdi. Fazer esperança, meu irmão. Esse cara aqui é uma força do além. Eu vou tacar aqui. Não, então ele vai se rodar. Não, então ele vai se rodar junto. Não é possível que tenha imortal, doido. Não é possível. Imortal, ele não é. Rapaz, toma aí. Que aqui é desafiante. Deixa o like do vídeo, que eu tô vendo que eu vou me ferrar. Não vou me ferrar, não. É buia. É buia. É buia, meu irmão. Buia. Bora, meu irmão. O meu desafiante. Cara, deixa o like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? E comente aí. Comente palavras-chave. Comente palavras-chave. Desafiante temporada 40. Comente de... Bota aí, meu irmão. Lireiro, antes da partida acabar. Antes de eu dar o capa satisfatório na cara desse mané aqui vazio e cair pra trás. Comente aí, cara. Desafiante temporada 40. Beleza? Pra eu saber que você tá focado. Comenta só quem assistiu até aqui. Pra eu saber se você assistiu até aqui. Você que tá focado, beleza? Põe junto aí nos comentários. Desafiante temporada 40. Cara. Cara, já passaram 40 temporadas no jogo. Dá pra acreditar isso? Calma, meu amigo. Ai, ai, ai. Assombração. Ai, cara. Calma, calma. Eu vou ter que me trancar. Cara, você viu? A velocidade que minha vida segurou. Beleza, beleza. Saí. Saí. Vem pra 12. Corre. Fui no time errado. Agora, cara. Antes de pegar desafiante. É claro que você vai ter que pegar a elite primeiro. Você tá querendo pular as etapas? Não pula a etapa. Clica nesse vídeo na sua tela. Que eu te falo lá como é que pegar a elite. Melhor estratégia. Esperando lá. Fui. É claro que você vai ter que pegar.